Música Benefício previsto em acordo da Associação Latino-Americana de Integração exige envio direto da mercadoria do país exportador para o importador, define colegiado do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ decidiu que a incidência do benefício tributário previsto no regime geral de origem da Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como ALADE, exige que a mercadoria seja expedida diretamente do país exportador para o importador, ou seja, que os produtos não sofram interferência em território de país não participante do acordo, procedimento conhecido como triangulação comercial. A discussão que chegou ao STJ teve origem em operação comercial realizada pela Petrobras quando a petrolífera importou combustível da Venezuela, país integrante da ALADE. Mas o faturamento do negócio ocorreu nas ilhas Caimã, que não integram a ALADE, por meio da triangulação comercial. Com isso, foi gerado o imposto de importação de mais de 35 milhões de reais. Mas a Petrobras, em ação de desconstituição do crédito tributário, alegou que não poderia haver a incidência do tributo na operação em razão da redução tarifária prevista no acordo internacional firmado no âmbito da ALADE, ainda que tenha ocorrido a triangulação. Em primeiro grau, o juízo anulou o crédito tributário e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Fazenda Nacional recorreu ao STJ e a segunda turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que as mercadorias para serem beneficiadas pelo tratamento preferencial devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o importador. Segundo o ministro, a interpretação ampliada de benefícios tributários previstos em acordos internacionais, especialmente no caso de operações com triangulação comercial, pode resultar em aberturas para práticas abusivas de não pagamento de tributos.